Oi gente, tudo bem com vocês? Já chegou dando likezinho, se inscreve no canal se é novo por aqui, ativa o sininho pra daqui em dia de você receber a notificação de cada vídeo que eu postar aqui no canal. Hoje o vídeo é uma faxina, vou fazer uma faxina rápida e detalhada, uma faxina detalhada na garagem da minha casa. Eu quero fazer o aniversário da minha filha de 4 aninhos na garagem, né? Então eu já quero preparar ali, então eu vou fazer uma faxina que também tá precisando, mesmo que eu não fosse fazer, estaria precisando porque tá bem suja, bem desorganizada. Então gente, bora lá me acompanhar com essa faxina, vou jogar uma aguinha lá no chão, vou esfregar, vou limpar a parede, vou limpar o banheiro, vou limpar tudo ali que tem direito pra ficar limpinho, pra mim preparar o aniversário dela. E bora acompanhar o vídeo. Então agora eu vou mostrar essa garagem aqui. Eu vou dar uma limpada aqui, eu vou varrer bem o chão e vou jogar uma água. Eu ia jogar com jato, ia limpar com jato, mas eu decidi não limpar mais. Aí então eu vou fazer o seguinte, eu só vou jogar uma água, esfregar aqui o chão um pouquinho com água mesmo, jogar uma água e derrumpo. E essa mesa aqui, eu vou colocar nessa parte aqui, vai ser aqui que eu vou decorar a mesa da Duda e vai ser aqui que eu vou fazer as fotos do aniversário dela. Aí eu vou mudar esse freezer, vou dar uma limpadinha nele, que ele tá um pouco sujo por dentro, ó. Aí eu vou dar uma limpadinha nele. E é isso, gente, vou dar uma geral aqui, daí já deixar tudo limpinho pra amanhã só fazer a decoraçãozinha. Vai ser bem simples a decoração, vai ser do unicórnio bem simples, mas o importante é que vai ter a festinha dela, né? E é isso, eu tinha pensado em colocar naquela parede, mas resolvi fazer lá. Aqui também eu vou dar uma limpadinha nesse banheiro. Vou limpar agora mesmo, gente, aqui eu não vou nem mexer, só vou varrer. Eu só vou jogar água mesmo mais lá, que tá bem sujo, colocar os lixinhos aqui. Eu nem vou mostrar muito essa pia, porque essa pia aqui eu tô gravando pra vocês e quando ficar pronto eu vou finalizar pra postar pra vocês. Aí aqui eu vou dar uma limpada mesmo, bem geral, e depois eu mostro pra vocês como que vai ficar, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jogar aqui boa e ir jogando água e esfregando por aqui. Tchau, tchau. I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time I'm going down with you Gente, eu vou usar álcool Álcool 70 que eu tenho aqui dentro Dá uma limpadinha aqui nesse piso E aqui por fora e por dentro E aí 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 Tchau, tchau 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 Vou usar um pouquinho agora desse pinho no girassol que fica bem cheirosinho Pronto, gente, tá limpinho Lavei a pia, lavei o lixinho, o vaso e o chão Gente, tá tudo limpo, tá escuro aqui, aquela luz lá estragou, ó E já tá noite aqui Então eu vou dar uma mostrada aqui pra vocês em geral Eu lavei a mesa com a esponja, depois passei um paninho com álcool E o chão, né, agora está secando O pedreiro esteve aqui fazendo, colando as portas ali daquela pia Então eu fiz um vídeo mostrando pra vocês o passo a passo Assim que ficar toda pronta eu vou fazer esse vídeo e mostrar pra vocês Daí aqui, aqui é lenha, né, do fogão a lenha lá Aí aqui é só limpei o chão e o banheirinho ali como vocês já viram E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se motivado a ir a cuidar da casa, fazer uma faxina Já peço pra vocês compartilhar pra quem vocês acham que vai gostar desse tipo de vídeo Desse conteúdo, aqui é conteúdo de dona de casa Aqui eu mostro a minha rotina, minha realidade E ficou tudo bem limpinho, né Terminei tarde, como vocês viram Mas o importante é que ficou tudo limpinho, cheiroso E vai dar pra mim fazer a festa da minha filha Então acompanhe, já se inscreve no canal pra acompanhar os outros vídeos No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês os detalhes, né, sobre a festa E assim vai, né, gente Porque aqui eu mostro a minha rotina, a minha realidade Então já se inscreve no canal se é novo por aqui Se não se inscreveu ainda, eu convido você a se inscrever e fazer parte da minha família E até o próximo vídeo Beijo, tchau Se quiser me acompanhar nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo o linkado